Música Através de um projeto de resolução de autoria do vereador Charles dos Passos, a Câmara Municipal instituiu uma comissão parlamentar especial para analisar a compra de 250 computadores pela Prefeitura pelo valor de 1.107.250 reais. Acompanhe. A Câmara Municipal instituiu uma comissão parlamentar especial para tomada de posição do Poder Legislativo sobre a aquisição de 250 microcomputadores novos pela Prefeitura de Tupã, que totalizam o valor de 1.107.250 reais. Autor do projeto de resolução que propôs a criação da CPE, o vereador Charles dos Passos, utilizou a tribuna na sessão do dia 25 de fevereiro para falar sobre a proposta da comissão que foi aprovada pelos vereadores. Vimos colocar a apreciação do plenário, a votação do projeto de resolução número 5, que constituiu uma comissão parlamentar, para que nós tomemos uma posição em relação ao contrato, aliás, aos contratos realizados pela Prefeitura de Tupã na compra de 250 microcomputadores para a Secretaria de Educação aqui do nosso município. Um contrato orçado em 1.107.250 reais. O que nos preocupa, senhor presidente, é o desenrolar dos trâmites desse contrato. Os computadores são destinados à Secretaria Municipal de Educação, lembrando que a Secretaria de Educação presta o serviço de ensino primário, de pré à quarta série, o ensino do ciclo básico. Então, os computadores vão servir às crianças do nosso município. Cada um, nesse valor que foi licitado, saiu em torno de 4.450 reais. Cada máquina que foi adquirida. No ano passado, através de um dos meus ofícios, de um dos meus requerimentos, veio à minha mão a resposta sobre... A gente tinha aberto aquela CPE para averiguar o sistema de gestão tributária. E uma das ações do Executivo foi adquirir também computadores para o setor jurídico da Prefeitura. E, pasmem os senhores, os computadores adquiridos para o jurídico, para os procuradores da Prefeitura, tocar em processos, rodar os programas necessários, fazer os peticionamentos eletrônicos, foram orçados cada um em 2.500 reais. E aí me surgiu uma séria dúvida. Por que os computadores que vão ser colocados à disposição das nossas crianças precisa ser de 4.450 reais e do jurídico que presta o serviço de importância no nosso município, 2.250 reais. Por que o preço? Porque, é claro, quanto melhor a máquina, mais caro fica. Melhora a resolução, melhora o equipamento. Só que isso, Excelências, não é o mais grave. O mais grave é que o contrato com a empresa data do dia 8 de dezembro de 2017, primeiro ano de gestão da administração. E até a data de hoje, 25 de fevereiro de 2019, essas máquinas não estão funcionando. Uma parte está guardada, outra parte já está disposta nos móveis, que serão utilizados pelas crianças. Mas, enquanto transcorria essa sessão, o munícipe me ligou e falou que o Charles, sou pai da criança, pedi para ver. Hoje, inclusive, na escola Tiago Leandro, as máquinas estão nas mesas, só que nunca foram ligadas. E eu tive a informação recente agora, semana passada, de que as máquinas, senhores vereadores, não estão mais todas à disposição da Secretaria de Educação. Elas estão sendo retiradas da Secretaria de Educação e distribuídas em repartições da Prefeitura, porque está sem dinheiro para comprar novas máquinas e sem dinheiro para consertar as que quebram. E eu tive a oportunidade de ver uma delas. Falta peça. Falta peça. Você não consegue plugar o pendrive. Ninguém me contou isso. Eu vi. Não foram patrimoniadas ainda. Então vai ser difícil saber qual é qual, de onde saiu. Então, diante de todas essas informações desencontradas e preocupantes, porque é um valor considerável, passa de um milhão e cem mil reais, estou propondo a criação dessa CPE para que nós possamos auxiliar o Ministério Público do Estado de São Paulo, porque a promotoria de Tupã, embora faça um brilhante trabalho, o trabalho lá é lento. Por quê? Porque dispõe de poucos funcionários. E o volume de trabalho é muito intenso. Então essa CPE servirá para contribuir, ela vai servir de auxiliar ao Ministério Público, para que nós consigamos as informações oficiais da Prefeitura, em relação a este contrato, a essa licitação, para saber se esse questionamento do Tribunal de Contas foi respondido ao contento. E o mais importante, nós queremos identificar quantos e onde estão esses computadores e se estão funcionando. E se não estão funcionando, por que não estão funcionando ainda? Para levar essas informações ao Ministério Público. Porque nós temos que zelar pelo patrimônio, zelar pelo dinheiro público. O dinheiro não é nosso. Então aqui, mais uma vez, venho pedir voto favorável à criação dessa CPE, que vai ser importante para que nós possamos ir a campo. Nós vamos fazer um trabalho de detetive para achar esses 250 computadores e quero saber por que eles ainda não foram instalados e já que comprou, por que as nossas crianças não estão usando esses computadores até agora. O Pate de Tupã está oferecendo inúmeras vagas em toda a região. As vagas de emprego disponíveis para esta semana são Operador de prensa mecânica Soldador Auxiliar de compras Operador de corte e dobra Analista de TI Infraestrutura Captador externo de imobiliária Costureira Técnico em manutenção Para conferir as vagas Basta ir até o Pate Na Avenida Tapuias 907 O Pate atende de segunda a sexta Das sete e meia Às onze e meia E das treze Até às dezessete horas O telefone do Pate É o 3496 4038 Previsão do tempo Saiba como ficará o tempo Para amanhã, terça-feira de carnaval Acompanhe Olá E o tempo vai continuar quente aqui em nossa região O dia seguirá com sol entre muitas nuvens Períodos de céu nublado e instabilidades Podendo chover fraco a qualquer hora A temperatura máxima prevista para Tupã É de 31 com mínima de 24 graus Na cidade de Marília O dia começará com sol Também entre muitas nuvens E chuvas são esperadas no fim da tarde e durante a noite Máxima de 30 com a mínima em torno dos 20 graus E na região de Presidente Prudente As condições serão de instabilidades Faz calor durante o dia E pode chover a qualquer momento As temperaturas serão máxima de 32 com mínima de 24 graus E eu fico por aqui E volto amanhã com outras informações sobre o tempo Espero vocês Até lá E com a previsão do tempo Chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa Desejamos a todos um bom Carnaval Lembrando que devido ao período de Carnaval A sessão camarária será realizada na quarta-feira dia 6 A partir das 20 horas Prestigie a sessão camarária a partir das 20 horas No plenário da Câmara Municipal Ou pela TV Câmara Transmitindo pelo canal 34.3 Sinal aberto e digital para Tupã em toda a região Canal 10 pela TV a cabo Além das nossas redes sociais Bom feriado Voltaremos amanhã com mais uma edição TV Câmara Informa Até mais Transmitindo pelo canal 34.3